Item 17, processo 48.550.24.2012.92, recurso administrativo interposto por empresas SPE Palmital, Energia Limitada, em face do despacho 2.983 de 2012, emitido pela SGH, que negou o registro ativo para a elaboração do projeto básico da PCH Palmital, situada no Ribeirão Monte Grande, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 8 de 8 de 2012, a SPE Palmital requeriu registro para a elaboração do projeto básico da PCH Palmital. Tal solicitação foi negada pela SGH, com base no artigo 17 da 395 de 98, ou seja, outra empresa, no caso a AES, Força de Empreendimentos Limitados, já teria obtido o aceito para o referido projeto básico. Em 10 de 10 de 2012, a SPE Palmital apresentou recurso administrativo em que solicitou a reconsideração da decisão. Após análise, a SGH decidiu manter integralmente a decisão e encaminhou o processo para a diretoria. Em 7 de 12 de 2012, o processo foi a mim distribuído. Em 15 de 1, minha assessoria solicitou o postamento da Procuradoria, que foi feito pelo parecer 0093 de 2013. É o relatório. Procuradoria. No parecer mencionado, a Procuradoria opinou pelo improvimento do pedido do recurso administrativo interposto pela empresa SPE Palmital. Em seu recurso, a Palmital alegou que o prazo para a empresa de detentura do aceito, AES, já estaria prescrito, pois ela recebeu o aceito há quase 10 anos, enquanto o prazo previsto pela resolução 343 de 2008 é de 14 meses para a apresentação do projeto básico. Segundo a SGH, desde a concessão do aceito para a ES, está sendo aguardada a apresentação da LP da empresa para que o projeto possa ser analisado conforme a resolução 395 de 1998. Ainda, segundo a SGH, o prazo citado pela recorrente, de quase 10 anos, não está relacionado ao período compreendido entre a obtenção do registro e a entrega oficial do projeto da SGH. Portanto, a prescrição de prazo não poderia ser aplicada no caso em análise, pois o projeto foi encaminhado a SGH dentro do prazo regulamentar, estando pendente somente a apresentação da licença ambiental. Esse é um somente grande. Dessa forma, concluiu a SGH, o prazo extenso entre o aceito e a análise decorre de fator externo à sua responsabilidade. A Procuradoria concluiu que o entendimento da superintendência está em conformidade com a regulamentação e que o recurso administrativo deve ser indeferido. Entretanto, recomendou que a superintendência acompanhe as ações do empreendedor em relação à obtenção da licença ambiental para verificar todas as providências que a Bibi estão sendo tomadas. Concordo com a Procuradoria. Mas recomendo a SGH que emita despacho dando prazo limite para que a SGH apresente um cronograma final para resolver as pendências limitadas a 12 meses, esse prazo. Na hora do almoço, o Odeni entrou em contato com a Elvira e ele entende, eu concordo com ele. Vou fazer essa referência no voto. Tem vários outros casos desses, com mais de 5 anos e etc. Para generalizar essa recomendação, que seja feito para todo mundo que está aqui com o projeto parado por mais de 5 anos. Isso eu estou colocando na versão final do voto. Diante do exposto, que conta do processo sair do Estado, voto por conhecer e não mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela S.E. Palmital Energia Limitada, quando despacho SGH 2.983 de 2012, que negou o registro ativo para a alaboração do projeto de Bata-PCH para a Mital, situado no Ribeirão Grande, etc. E vou completar aqui, acho que vou colocar no dispositivo essa recomendação de que faça exigências para todas as empresas nessa situação e cujo registro ativo proposta é mais de 5 anos. Mas aceito recomendações. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Diretoria decidiu por conhecer e não mérito negar aprovimento ao recurso administrativo interposto pela S.E. Palmital Energia Limitada, quanto ao despacho SGH 2.983 de 2012, que negou o registro ativo para a alaboração do projeto básico da PCH, situado no Ribeirão Ponte Grande, em Minas Gerais, e por determinar a SGH, que em um prazo de 90 dias, apresente à Diretoria documentos que comprovem o empenho efetivo da S.E. ao longo desse tempo, para obter a licença prévia ambiental que determine a S.E. que apresente um cronograma final para a solução das eventuais pendências limitadas a dois meses. Essa mesma recomendação vou fazer para os casos gerados, que tenha mais de 5 anos. Isso. E estender essa mesma exigência para todos os projetos que tenham mais de 5 anos registrativo.